Olá, bom dia! Eu sou Roberto Camargo e já estamos no ar com o Governo Agora. O Ministério da Saúde anunciou novas orientações para o tratamento no SUS de pacientes diagnosticados com coronavírus. Entre as medidas está o uso da hidroxicloroquina. A repórter Luciana Colares tem as informações. O Ministério da Saúde divulgou no início da manhã estas novas orientações para o uso da cloroquina associada à azitromicina, quando o paciente tem sintomas leves ou moderados da Covid-19, ou seja, no estágio inicial da doença. A prescrição da cloroquina nesses casos fica a critério do médico, além de ser necessária uma declaração do paciente ou de familiares autorizando o uso da medicação. Esse novo protocolo começa a valer para todos os pacientes diagnosticados com o novo coronavírus em tratamento na Rede Pública de Saúde, o SUS. Luciana Colares de Holanda para o Governo Agora. A atriz Regina Duarte vai deixar a Secretaria Especial da Cultura. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo que mostra que a atriz sente falta da família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o governo e a cultura brasileira, assumirá em alguns dias a Cinemateca em São Paulo. Pelo Twitter, o presidente disse também que nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos dois meses. Começa hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para quem está no Cadastro Único e quem se inscreveu no aplicativo e no site da Caixa. Mais de 8 milhões e 300 mil pessoas também começam a receber a primeira parcela do benefício. Nesta etapa, que vai até 29 de maio, mais de 5 bilhões e 300 milhões de reais vão ser injetados na economia. E quem ainda não se cadastrou no aplicativo da Caixa poderá receber as três parcelas do auxílio emergencial. O pedido pode ser feito até 3 de julho. E para ajudar micro e pequenos empreendedores a passar por essa pandemia sem fechar as portas, o governo prorrogou o prazo de pagamento dos parcelamentos do Simples Nacional, com vencimentos em maio, junho e julho. Esses pagamentos poderão ser feitos até o último dia útil dos meses de agosto, outubro e dezembro. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho